Está-se a trabalhar para isso, está-se a trabalhar para isso, naturalmente que é um processo negocial que está em curso e, portanto, é sempre um pouco difícil de prever, mas a nossa esperança é que sim. Mas qual é o estado das coisas neste momento? Há muitas matérias de pormenor que estão ainda em discussão, que ainda não cristalizaram o suficiente, questões relacionadas como exatamente quais são os melhores mecanismos para evitar a evasão das sanções. Sim, houve uma discussão em torno dessa temática e isso voltará a ser analisado. Recorde-se que essa lista é uma lista ucraniana, é uma lista que os ucranianos submetem à União Europeia, logo veremos se essa lista pode ser absorvida na sua totalidade, se algumas empresas têm justificação para aquilo que estão a fazer. Já sabemos que há um caso do Banco Húngaro que é acusado de reconhecer as regiões de Lwansk e Donetsk como repúblicas independentes, eles alegam que não. Portanto, há aqui trabalho a fazer para esclarecermos exatamente onde estamos, mas esse trabalho será feito nos próximos dias. E essas objeções da Hungria e da Grécia, na sua opinião, nesta altura, são o principal problema para se aprovar este pacote? Sanções ou há outras dificuldades, outras questões de outros países? Não, vejamos, não devemos olhar para isto em termos de problemas. Há um diálogo, somos 27 países, até agora conseguimos aprovar por unanimidade 10 pacotes de sanções, o 11º será também aprovado por unanimidade. Para se chegar a essa unanimidade, naturalmente que é preciso ir falando e verificando as diferentes sensibilidades e os caminhos possíveis para um acordo. E estou convencido que isso acontecerá novamente neste caso do 11º pacote.